Aí, sai do meu escritório. Perdão? Fecha a porta ao sair. Certo. Não se preocupe. Vá, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo o que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jona, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Tchau. Tchau. Tem que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. Leva ele para as ruínas. É longe bastante para não conseguir nada. Por favor. A compra é toda sua. Dá pra acabar com isso logo? Nos querem de volta já. Vamos, Azul. Eu sou o oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu... Não vou te machucar. Você trabalha com a trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Jona, a trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Hork. Todas as equipes, preparem-se para a operação Blackout. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. 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 Conheço essa figura. Isshel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shackshell, a lua nova. Tem uma inscrição. Shackshell. A chave está além de seu olhar. A chave. É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Tá, isso deve dar. Certo. Aqui é o comandante Hork. Eu quero lugar pacificado. Quando chegar, doutor Domingues, entramos todos juntos. Todas as unidades, prepare-se. O doutor Domingues está descendo. Droga. Melhor eu correr. Merda. Eu consigo. A estátua está olhando para aquela caverna. É isso. Jonah, estou entrando numa caverna. Podemos perder contato. É entendido. Vou ficar de olho na trindade aqui fora. Parece que essa caverna normalmente fica submersa. Vamos lá. As gravações nesse monólito maia estão deterioradas demais pra ler. Certo. Que lugar é esse? Talvez tenha algo debaixo d'água, jaulas. Tchau. 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 O Domingues procura O Domingues procura O Domingues procura Lara, a atividade está abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Lara, como estão as coisas? Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazê-las pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Preciso achar um jeito de chegar no topo. Vou precisar de uma flecha com corda pra destruir o portão. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.